E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jander aqui pra mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje, pessoal, tamo aqui dentro do BloxFruits porque hoje eu vou tá ensinando pra vocês como upar dentro do game de uma forma mais rápida, do zero, ensinando tudo que eu sei aqui no início do game pra você que tá começando o game agora, já upar rápido pra caramba e ficar muito forte, beleza? E aí, ficou curioso? Então bora pro vídeo que eu vou tá mostrando tudo isso aqui pra vocês, bora lá! Beleza, pessoal, tamo aqui dentro do BloxFruits, primeiramente salve pra todo mundo, né cara? Do nada que eu tava pegando, eu tava andando aqui jogando o jogo normalmente, né? E tava até pegando aqui algumas frutinhas pra dar pros caras, tá? Que aí o pessoal começou a fazer troca e tal, então tá todo mundo aqui, salve pra geral, possivelmente todo mundo aparece no vídeo se não me engano é aquele lá inscrito e tal, então salve, tá? Mas bora lá, hoje pessoal eu vou tá ensinando pra vocês como é que faz pra você upar aqui dentro do BloxFruits, tá cara? Como vocês sabem aqui no BloxFruits eu tô já nível máximo já, eu tenho uma conta muito da hora, uma conta muito da hora mesmo Eu tenho o Yoro, cara, eu já tenho o Sharkman, já tenho o Dark com o Awakening, eu tenho muita coisa Então a conta realmente tá absurda, tá ligado? E eu obviamente tenho muita experiência, eu acabei aprendendo muito, até porque eu digo pra vocês Não sou eu que costumo upar tanto nessa conta, tá? Essa é uma conta, é minha conta mesmo, né? Só que quem costumava upar era meu irmão, porém ele me ensinou bastante coisa Me ensinou bastante coisa, eu pude upar numa conta inicial, né? Pra tentar aprender um pouco mais do game, né? Pude ir pro novo mundo e tal, então Eu já tô aqui com um aprendizado da hora, então eu vou trazer esse vídeo pra vocês Explicando tudo que eu sei, pra você que tá começando o jogo agora Todas as dicas que eu tenho aqui pra passar pra vocês Pra você tá começando o jogo bem de boa e poder upar de uma forma bem mais rápida Lembrando que eu vou levar isso, vou levar em conta as coisas como os eventos futuros que vão ter no game Vou levar em conta algumas habilidades do início E obviamente, não vou trazer o tutorial completo do jogo Até porque o Blocks Fruit, ele é um jogo muito grande, cara Então, obviamente, já falo pra você E tu tem alguma curiosidade, eu falei alguma coisa de errado no vídeo Me corrija aí nos comentários, me corrija que eu vou Eu prometo, na verdade eu prometo não, porque eu não sei, né, cara? Então, eu vou lembrar e dar o coração pro pessoal que tá aí corrigindo as minhas coisas Porque realmente, eu posso jogar o jogo há muito tempo Porém, tem coisas que uma ou outra que eu posso acabar errando, beleza? Então, comenta aí Lembrando, antes do vídeo começar, cara Já lembra de deixar o seu like Compartilha esse vídeo pra geral e se inscreve se tu for novo no canal Pra ativar as suas notificações Recebe tudo pro próximo vídeo Tá tendo vídeo no canal todo dia, cara Então, lembra de fazer isso, ok? Mas bora lá Primeiramente, eu quero deixar avisado O Blocks Fruit, cara Ele é um jogo que, sim, obviamente Não tem, tipo, uma forma mais rápida de você upar Mas sim o caminho que você tem pra poder seguir Se você segue ele de tal forma Você consegue realmente upar Tem alguns métodos bem simples pra você upar rápido Que eu vou explicar pra vocês ele O método que eu costumo utilizar pra poder upar de forma rápida Eu vou explicar tudo isso aqui Depois a gente vai pra prática Podendo mostrar pra vocês que realmente funciona, tá? Então bora lá Primeiramente, a gente vai tá indo lá na ilha inicial lá do game, né? Lembra que eu tô, infelizmente, com a Dark Então não tem Dragon por enquanto Que, aliás, vai ter vídeo Se vocês quiserem, eu posso tá pegando Tentando pegar a Dragon pra sortear, tá, rapaziada? Se vocês quiserem, claro, né? Mas bora lá Eu acho que eu vou até comprar um serve pro pessoal aqui do canal Mas bora A gente começa aqui na ilha inicial, cara E muito zeio E lembrando, eu vou explicar tudo pra vocês Tanto pra você que vai ser espadachim Pra você que vai ser atirador E tanto pra você que vai ser Bloxfruit Pra você que vai ser um usuário de Akumanumi, no caso, né? Então, cara, pode ficar até o final do vídeo Que vai tá bem de boa, tá? Mas bora lá Primeiramente, bora tá falando sobre as moedas do jogo A primeira moeda que a gente tem aqui no jogo, pessoal É o dinheirinho aqui, né? Que a gente tá com 300k bastante, né? Até um pouquinho, na verdade Mais também que o 300k Esse dinheiro, ele é muito importante Com ele você pode comprar várias das coisas Que o Bloxfruit disponibiliza Como o Stilling Tu pode tá comprando espadas Tu pode tá comprando Bloxfruit, né? Aqui na loja do vendedor de Bloxfruit Acho que é esse aqui, se eu não me engano, né? Faz muito tempo que eu não compro fruta nele, né? Até porque Eu já vou deixar uma dica pra vocês Não compra fruta nesse cara Só compra, tipo, se tu tiver muito pado E vamos dizer Ah, eu quero, sei lá, a contra Aí tu compra, de boa Mas não compra frutas no início do game Como a Bomb, a Spike Não precisa, cara Elas são frutas bem inúteis no início do game Então, na minha opinião Não vale a pena você gastar naquele cara Por enquanto, tá? Já é uma dica Então, bom O dinheiro, ele é mais ou menos pra isso Você compra muita coisa com ele Como equipamentos O que você faz seguir É com o dinheiro Lembrando, você pode comprar haki Se eu não me engano, né? Fazendo missões e tal Então, é bem de bom o dinheiro, tá? Outro que eu também quero mostrar pra vocês É o fragmento Só que o fragmento, por enquanto Não é importante pra você Porque ele só vai ser utilizado No novo mundo, tá? O fragmento, resumindo Ele também serve pra comprar certas coisas Como raças Como eu tô aqui com a raça mink Então, cara Por enquanto, não se preocupa com o fragmento Isso é só do novo mundo A gente vai falar sobre o velho mundo hoje, tá? Então, você pode tá seguindo a lista do velho mundo Por enquanto, chegando no novo Você já sabe que Quando você chegar lá Você vai saber tudo do fragmento Se você quiser Eu posso trazer vídeo só explicando Sobre essas paradas, tá? E como farmá-las direitinho, ok? Mas bora lá Fora isso aí, cara Obviamente, a gente tem os códigos Os códigos do jogo Já deixou logo explicado O Bloxfruit Ele é um jogo bem interessante Porque enquanto em outros jogos Dão código, por exemplo De dinheiro aqui, de moeda Dão código, por exemplo Poderia te dar de fragmento Coisa desse tipo Não O Bloxfruit Ele dá código de dobro de XP E esses códigos são muito essenciais Pro início do game Porque o dobro de XP Ele é um negócio ultra raro no game Por enquanto, cara E por que que eu digo isso pra vocês? É até uma explicação Caso você veja esse vídeo Depois de meses Possivelmente, quando chegar o Natal A Pásco Ou algum evento assim Muito da hora no ano Um evento muito importante no ano, no caso Eles sempre lançam Costumam lançar atualizações E os eventos chegam de Natal E com isso Chega certos vendedores Por exemplo Que teve no Natal Do Update 13 Que foi o update mais fácil Pra upar O cara até tá atacando poder em mim, né? Foi o update mais fácil De você upar É... Tinha um NPC em questão Que ele te vendia muita coisa, cara Por exemplo Se eu queria virar alguma raça Eu poderia pegar a Candy E trocar com ele, cara Isso era algo muito absurdo Porque ele poderia ter tipo Virar um Mink No velho mundo Isso era muito da hora Outro também que a gente podia fazer com os candies Era comprar Blocks Fruits aleatórios Acho que era 222 candies Por aí, né? E cara Algo também muito da hora Tu podia comprar dobro de XP Com o Candy E o Candy era algo muito fácil de conseguir Então é avisado Se tu tá no evento de Natal, cara Aproveita Porque depois disso aí Tu não vai ter mais essa chance E seriamente Vai ficar muito difícil pra você Então lembra Toda vez que você for treinar Você usa o dobro de XP Se você tiver Lembrando Se tu não vai treinar, cara Não usa o dobro de XP Porque assim tu vai estar desperdiçando ele E ele, como eu disse É muito importante Se eu não me engano Lembrando Saiu um vídeo ontem Onde eu disponibilizei Todos esses códigos Estão disponíveis No update de 14 Ontem Então tá o link Na descrição do vídeo, tá? E também tá aparecendo Na tela do e-mail dele Então vê lá esse vídeo Pegue esses códigos E deixa num papel E toda vez que você for treinar Você utiliza o do de XP Toda vez que você for fazer Uma coisa até interessante Porque, por exemplo Muita gente Eu já vou explicar isso na verdade Vou deixar isso um pouco pra frente Só anota esses códigos, tá? Vai lá Deixa tudo, tá? E volta pra esse vídeo Beleza? Já deixou tudo anotado? Anotou? Ok O cara até... Nossa, me deu uma fruta escura Ok, cara Muito obrigado Mas bora lá, né? O cara me deu uma fruta escura do nada Já tem Então deixa aqui, né? Mas bora lá Até avisar depois O pessoal do Discord Talvez eu dê pra eles Mas bora Voltando aqui ao assunto A gente pega, né? Tem tudo isso aí dos códigos e tal Beleza Tem o dobro de XP Que é o único meio De conseguir ele por enquanto É esse Usando os códigos E obviamente Quando tiver evento Você pode conseguir ele Comprando com os vendedores especiais Que eu costumo ter nesses eventos Como eu disse De Páscoa Que tinha os candy Então realmente Fica de olho nisso, cara Porque é muito importante No momento que você estiver jogando Ok? Mas bora lá Qual é o melhor caminho De ano de início Pra gente estar pegando E podendo fazer isso? Primeiramente Ativa o dobro de XP E aí você vai pegar E vai sempre fazer as quartas Eu já vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Lembrando O caminho pra tu fazer atirador Pra tu ser espadachim também Pra tu ser Bloxcrute Pode ser o mesmo Mas isso depende muito do player Por exemplo Ah, eu quero ser espadachim Desde o início Eu quero ser atirador Desde o início Cara, boa sorte Porque é um caminho Muito difícil Não é nem zoeira, rapaziada É um caminho Absurdamente difícil Então qual é a minha Qual é a minha opinião Qual é a ideia Que eu quero passar pra vocês Se tu quer ser isso, cara Aqui no game Não te preocupa Um dos códigos Que estão disponíveis aí No vídeo passado Que eu trouxe pra vocês É um código de restauração de conta Onde ele restaura Teus status Então por exemplo Ah, eu pei tudo em Bloxcrute Porque eu comecei com Bloxcrute Utilizei esse código Vai todos os pontos Voltar pra cá E eu posso virar espadachim Se eu quiser Então qual é a minha dica Quando tu tá jogando Com Bloxcrute É muito mais fácil Do que tu jogar Com aqueles dois tipos De especialidades Como espada e tiro Porque realmente, cara O Bloxcrute Ele é muito mais forte A fruta em si Ela é bem mais forte Então minha recomendação É que tu sempre Comece com a fruta Só que vem tu comprar Ela aqui nesse cara Tu vai lá na ilha Dos mamacos A ilha bem ali Acho que é do bug Essa daqui E tem aquela floresta Bem ali Nela tá o vendedor De fruta aleatória A cada duas horas Ele te vende uma fruta Por um preço de ouro E cara, é muito importante isso Porque realmente, rapaziada É a minha dica pra vocês Tu quer ser espadachim Começa com a Bloxcrute Tenta o Pacoelo Quando tu vê que já tá No nível da hora Aí tu pega e pode tá Resetando tua conta Virando espadachim Ok? A mesma coisa pro atirador Então segue essa linha Se você quiser começar Do início Ok, lembrando Eu não tô levando em conta A Game Pass, cara Então se tu usa o Game Pass Tu pode levar Esse vídeo em conta também Porém já leva em conta Que tua Game Pass Pode ser absurda Por exemplo, tu começa Com uma Yoro, cara Aí já é um negócio Bem brabo, tá ligado? Tu começa, por exemplo Com o dobro de drop Em certos itens Até tem esse negócio Do item Que eu vou explicar Um pouquinho pra vocês Tu já tá um pouco diferente Então eu tô levando em conta Que não tem as Game Pass, tá? Se passa Se vocês quiserem Comenta aí Que eu posso tá fazendo Sorteio de certas Game Pass Aqui do Bloxcrute Pra ajudar a rapaziada Tá, pessoal? Mas bora lá Vou todo no assunto aqui Então a minha dica Pra vocês é essa Tu pega, né? Eu vou até lá Na ilha Pra mostrar pra vocês Certinho, né? Que tem aquele vendedor Aí lá tu pode tá pegando E comprando, né? Uma Bloxcrute aleatória E por que que eu falo Que é bom comprar aleatória? Porque, por exemplo A Spike, ela é 15k Pra tu comprar no início Eu acho que é 31k No nível que tu consegue Alcançar o orínio, né? Que tu consegue comprar Essa Bloxcrute Então, por exemplo Vamos dizer Vamos dizer A Spike, ela é 15k Eu gasto 30k Numa fruta aleatória Que pode ser a bomba E pode ser uma fruta horrível, cara Porém, na cagada Muito tem Lembrando Bloxcrute é isso Que tem de interessante Como vocês poderam ver A gente tava no início do vídeo Aqui fazendo troca de fruta Então, sim Pode ocorrer isso com você Tem gente que costuma Fazer isso de vir no velho mundo Doar algumas frutas Pra rapaziada Porque realmente ajuda Então, é bem aleatório o início Porém, se eu tô levando em conta Eu quase vou Isso não aconteça Por exemplo Ah, ninguém me dou fruta O que que eu faço no início? Tu faz isso Tu junta teu dinheiro Aí vem aqui nesse vendedor E compra aqui com ele, né? Tu fala com ele, né? Tudo certinho, né? Ele vai falar Possivelmente que eu não posso comprar No momento, ó Cada duas horas aqui Aí eu posso ver aqui E ele vai pedir, ó Com 202k de dinheiro Aqui eu posso estar comprando Uma bloc de fruta aleatória Obviamente Isso vai aumentando o dinheiro Que é necessário Vai aumentando dependendo do seu nível Então, por exemplo Pra mim é 202k Pra você vai ser tipo 30k E é muito fácil Famar 30k Aqui na ilhajada Uma marca aqui Bem facinha, tá, cara? Então, leve-se em conta, ok? Aí, como eu disse pra vocês Em vez de tu gastar numa spike Que é a metade do preço Tu gasta lá E, cara Tu tem chance de pegar frutas absurdas Como uma logia Com uma magma Tu pode estar pegando uma ice Se tu pegar uma light, cara Nem troca É absurdo Pode pegar uma dark, cara Então, é, pessoal Realmente é muito importante E a minha recomendação de início É você não comprar nada E sim focar nele Nesse vendedor Aqui em questão E quando tu comprar fruta com ele Aí tu começa o cargo completo A minha recomendação depois disso É tu pegar Vou até mostrar pra vocês Vou mostrar o caminho inicial, tá? E depois disso Se vocês quiserem Eu posso trazer vídeo Mostrando aqui Todas as localizações Desses itens Como alguns ataques especiais Como aqui a Sharkman Eu posso ensinar com vocês Que consegue ela Posso estar ensinando Que você consegue certos itens Aqui Tudinho pra vocês, tá? Como até o Haki, tá? Que é algo muito importante nisso Que é até a minha recomendação Caso você pegue E já tenha sua fruta Tá upando Vai em busca do Haki Principalmente do armamento Porque ele é muito importante Porque pra quem tá ligado Sabe, né? Por que as Loguias em si São frutas muito boas Aqui no Blocks Fruit Porque elas são frutas Quando tu tá utilizando É até interessante Fica até marcado isso aqui Pra vocês No Blocks Fruit Quando tu tá utilizando Uma Loguia, cara Tu não sofre hit de ninguém Apenas se o cara Tiver aqui do armamento Então, por exemplo Ah, eu venho aqui Talvez no Mamaco Vamos dizer Ah, ele dá dano, ó Ele não vai me dar dano Porque eu tô de Loguia Então, ele não me acerta Só que, por exemplo Eu vou lá no Mamaco O Rei lá O Rei Mamaco Cadê? Ele tá ali Não, acho que até ele morreu, né? Deve ter... Não, ele tá ali, ó Tá ele aqui, né? Ele vai me dar, ó Ele consegue me dar o hit Por quê? Porque ele tá com o Haki Do armamento, tá? Então, você tem que ficar De olho nisso Porque o que tiver Haki do armamento Consegue te acertar Então, é até importante Você pegar Porque aumenta a sua porrada E você vai poder bater Em plays que contém O Haki do armamento, tá? E, ah, beleza Mas, de Andri Se eu for espadachim Tem algum meio De eu não sofrer tanto hit Assim, conseguir desviar Mesmo não tendo uma Loguia Sim, cara Isso é algo bem interessante Você pode ser espadachim Pegar uma fruta Obviamente, né? Mas, caso você não queira isso Você pode tá pegando E comprando o Haki do observação Pelo que eu me lembro Você tem que fazer Uma missão do Shanks Que fica bem aqui Nessa ilha mesmo Aí depois você fala Que o Sop E ele vai te vender Se eu não me engano O Haki do observação, tá? Algo assim Se você quiser Eu posso fazer tudo No vídeo completo Pra vocês Mostrando todo o caminho E tal, ok? Mas, bora lá Avisado isso Eu já pude explicar pra vocês Um pouco do início do game Então, a gente vai pra prática Agora Mostrar pra vocês Como é que eu faço isso Tudo certinho Pra vocês poderem tá seguindo E poder talpar Num game suave, tá? Então, bora lá Beleza, pessoal Voltei aqui Toda uma conta inicial, né? Já comecei aqui Já um pouquinho A fazer as quests Já tô nível 7 já E já coloquei aqui O negócio de XP, tá? Pra gente poder Falar logo de início Porque a gente já vai Sair dessa ilha aqui A gente vai logo pra ilha Lá dos mamacos Já fazendo tudinho Mas, lembrando É bem fácil o início, tá? Então, fica de boa Mas, por enquanto Lembrando Fica de olho no chat Porque se tu quiser logo Começar com uma fruta boa Muitas pessoas costumam dar fruta Então, tu pode tá pedindo aqui Que muita gente costuma dar Realmente Mas, se tu quiser começar No hardcore Que nem como eu fizer aqui Tu não pede nada, tá? Vai só batendo aqui nos carinhos Vai fazendo as missões Que tu vai ganhar bem de boa Acho que em meia hora Tu já consegue, tá ligado? É bem fácil mesmo Tu começar aqui no game, tá? Lembrando lá Não compra nada, tá? Se tu for o espadastinho Tu compra, tá? Mas, se tu quiser logo Começar bem rápido Pra depois ser espadastinho Tu não compra nada, tá? Guarda tudo pra tua bloc Porque vai ser carinho de início, tá, cara? Então, bora lá Lembrando Sempre faz no início do game É sempre bom Na verdade, sempre, né? No game Tu pegar, caso tu for Tipo, treinar e tal Tu usar o dobro de XP Como eu tô utilizando aqui Então tá, tipo, muito rápido E tu pegar, cara E... Tá sempre utilizando o quest Pegando o quest Como eu peguei aqui A do bandido aqui Que eu tenho que derrotar Cinco bandidos Aí eu vou ganhar Uma quantidade de ouro E uma quantidade de XP Muito boa, tá, cara? É, tipo, é muito melhor Do que tu tá simplesmente Só batendo nos caras Sem ativar a missão Tu tem que ativar a missão, cara Porque é muito importante, tá? Mas, bora lá Pega aqui e bate nele, não Vou completar novamente a missão E completando isso daqui O que a gente vai fazer agora A gente vai tá indo lá Na Ilha dos Mamacos, cara A gente já tá nível 10 Então bora lá rapidinho, tá? A gente vai bem aqui Lembrando, ó Lembra de tá upando Seus status A gente já tá aqui Com 27 pontos de status Coloca tudo aqui, né? A minha dica é essa Nunca upa Vai upando, cara Por exemplo, ah Eu vou upar, tipo, 200 aqui Não faz isso, cara Upa o que tu vai usar Tipo, por isso que eu falei De espada de chin Se fosse a espada de chin Só upa espada Não upa bloco, scrute Nem arma Porque se tu for upar Os caras tão absurdamente Fortes no bloco de frutos Tá ligado? Ou eles tão muito fortes Tendo espada de chin Como eu Eu sou um cara que é muito forte Com espada na minha conta Então eu obviamente Solpei espada pra 1500 Lembrando Tu pode ir pra apenas Três estatísticas Até o nível máximo Pelo jeito que no jogo, né? Então tu tem que upar Os mais importantes Que na minha opinião É corpo a corpo Defesa E um dos três aqui Que tu for utilizar, né? O que tu vai escolher no caso Então bora lá Corpo a corpo Eu vou deixar no nível 15 aqui, cara Coloca também a defesa No nível 15 Como eu não vou usar bloco de frutos Então não tem necessidade De eu pegar, né? E tá gastando logo nela, tá? Então pega aqui Compra aqui, né? Vou até pegar o bot grátis A gente vai tendo lá Perido de mamaco Nem para na ilha ali, tá? Porque essa ilha aqui em si Ela vai ser inútil pra ti por enquanto Porque pelo que eu me lembro A única coisa boa Que spawna lá É o boss Eu acho que é o Arlong, né? Pelo que eu me lembro Algo assim Mas tu não vai dar conta do Arlong Então não vai lá por enquanto, tá? Né? Bora lá, ó Até ficar de olho aqui Que qualquer momento vai Que alguém vai dar fruta, cara Não, pra você ter noção Eu entrei naquela antiga sala, cara Tava um bocado de gente Dando fruta Falando que queria dar Que tava dando o Gomu Gomu Se não me engano Tinha até um cara que tinha falado Que dava Drago Acho que fui eu Cepá que tá aqui Uma Drago lá pra rapaziada Mas, mano, tipo É assim, tá ligado? É assim realmente de início Cara, então fica de olho Porque realmente, cara É bem de boa, tá? O pessoal é acostumado a dar fruta Mas se tu quiser Arreglar de core Faz que nem eu aqui E vai ainda assim, ó Eu tô com 1.200 Se eu não me engano Pra tu alcançar o preço lá Pra tu gerar Eu acho que tu vai estar Uns nível 40 Por aí Então eu acho que vai estar 30k mais ou menos Tá? Então bora lá, né? Chegar aqui pra gente A gente vai chegar aqui na ilha, ó E o bom é que a gente vai ganhando Novo estamina Então a gente pode pegar, ó Por exemplo Ah, e é bom porque eu não tô morrendo Com o mar Porque eu não uso o Blocks Fruit Então vem aqui, ó Primeiramente já dá logo Seu spawn, né? Pra caso você morra Se renasça aqui, né? Beleza? Spawn aqui dado E bora lá com o cara lá Pegar missão, cara O cara que dá missão aqui Nessa ilha é esse aqui, ó Esse cara vem aqui Bora lá com ele aqui rapidinho, né? Ele vai dar pra gente uma missão, ó Ele dá Lembrando que tem 3 tipos de inimigos São os macacos, o gorila E o rei gorila O gorila e o rei gorila Ficam pra lá cá E aqui fica só o mamaco, tá? Então vai aqui Macaco, né? Ativa aqui, ó Vai ter que derrotar 6 A gente vai ganhar 1800 de XP E mais 800 de ouro O cara é bastante de ouro Então, ó Como você pode ver Eles são bem fortes Comparados a mim Porém, cara Já dá conta O meu personagem já dá conta Então a gente vai aqui Na porrada contra eles E é isso, cara Bora lá E é bom porque a gente vai upando aqui O combate, tá? Lembrando O combate É muito bom tá lembrando, cara Que é bom Sempre você tá upando Um tipo de combate Por exemplo O que eu recomendo de início É o estilo do Sandi lá Que ele fica com a perna de fogo Cara, é absurdo, véi Depois tu pode tá pegando a Sharkman Se tu quiser Ela é muito boa Eu acho que é até melhor que ela Então, mano Faz isso aí Que realmente ajuda bastante Porque estilo de luta, cara Esse é muito bom Porque tu vai upar corpo a corpo De qualquer jeito Porque é um dos 3 Que tu vai upar Então, vale muito a pena, tá? Bora lá Bate aqui numa máquina Tá tudo certinho aqui nele, né? Bate aqui, bate aqui Vai E lembrando Não te preocupem em morrer tanto Porque como tu vai renascer aqui Então tem problema, né, cara? Então bate aqui nele, ó Vou bater nele tudo certinho, ó Morri Mas eu vou voltar aqui Então não tem problema E lembrando Não se esquece de dar Spawn Point Onde tu vai fazer missão Ó, tá até o Shanks aqui, cara Que eu falei pra vocês, ó Tu pode derrotar o Shanks E aí tu consegue, né? Fazer... Pegar lá o Haki da Observação Caso tu precisa espadastinha Acho que de início, cara Se tu pegar Loguia Tu não precisa do Haki da Observação Acho que não é tão importante Até porque eu lembro dele ser meio caro Então não vale tanto a pena de início Mas... O que vale realmente É o Haki do Armamento, tá, rapaziada? Mas bora lá Derrota aqui o Mamako aqui agora, né? Cadê derrota aqui o último Mamako? Aí depois que a gente derrotar ele A gente vai ficar de olho no nível Lembrando Tenta sempre estar perto do nível Desses caras que tu enfrenta, tá? Quando chegar no nível deles Aí tu pega e vai logo lá enfrentar eles Porque aí não vale a pena tu ficar Enfrentando o bicho Que tu já consegue derrotar de boa, tá ligado? Então bora lá Último Mamako aqui, né? Bate nele também, né? E aí quando a gente derrotar ele A gente possivelmente tiver o pau Acho que até o nível 17 Eu acho por aí, né, cara? Aí quando a gente for nível 17 O cara vai ficar bem mais de boa De ganhar dele E a gente vai fazer possivelmente Mais uma missão dele, ó Cadê o palma aqui, ó? Nível 15, nível 16 Nível 17 Como eu acabei de dizer Aí tu vai aqui, ó Bora até ver quanto que o gorila é Eu acho que ele é Aí lembrando Pra tu ganhar ouro Também tem que pegar baú pelo mapa Só que eu acho meio inútil, tá? Porque o baú ele não dá tanto Então a minha recomendação É que você não vai ficar indo atrás de baú Vai fazer missão, cara Na moral mesmo, tá? Bora lá O gorila ele tá quase nível 20 Então o que eu vou fazer é o seguinte Pega logo uma missão do gorila E bora tá fazendo, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte Bora dar um corte rapidinho Quando eu matar os gorilas do tijinho Vou lá pro rei gorila Aí eu volto com você Pra mostrar aqui o final Porque aí a gente vai comprar A nossa Blocks Fruit, tá? E ver como que vai ficar, beleza? Então bora lá Eu corte rápido E eu já volto Bora lá Beleza, pessoal Voltei aqui A gente já tá terminando aqui, né? Eu comecei mais uma missão Dos macaquinhos Pra me pegar, né? E completar ele É pegar o ouro cento Porque só falta menos de 1k Então eu comentei ataque na ilha Eu vou fazer logo ela mesmo, tá? E como você pode ver, cara Eu já upei já aqui, né? O negócio do combate Ataco dos ataques já Eu já tenho já level 46 Meus status estão muito bons Já até, né? Pra mim Lembrando, eu só upei Defesa e ataque, tá? Eu não upei nada de Blocks Fruit ainda Eu só deixo poupar Blocks Fruit Quando eu pego a Blocks Fruit Pelo menos é o que eu costumo fazer, ok? Bora lá E, mano Na moral Eu só demorei mais um pouco Porque realmente tinha um cara trolando Então eu fiquei bem mordido ali Eu fiquei, mano Não serve público assim Os cara trolam Então é bem ruim de vez em quando Pra tu tá upando, tá? Se pau até abra Um serve privado Como eu disse pra vocês treinarem, tá? Mas isso Se eu fizer Eu acho que eu vou avisar No grupo do Discord, ok? Mas bora lá 32k de ouro Cara, bem Uma quantidade de ouro muito boa, né? E bora lá tá gastando E vendo qual fruta A gente vai pegar, cara E depois de pegar essa fruta, cara Já tá dito, tá? Pra vocês o que tu tem que fazer Começa upando a fruta Depois tu pega Quando tiver, eu acho que 25k Tu vai lá com o Rayling Se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo explicando Onde é que fica os haki Onde é que você pega o haki Do armamento Haki da observação Então vocês podem pedir aí Se vocês quiserem o vídeo Comenta aí, tá? E tu vai lá com o Rayling Compra seu haki, cara E começa a upar ele Depois tu pega O estilo de luta do Sandi Upa ele, cara E aí vai Lembrando Eu tô ensino apenas o início, cara Porém, se você quiser Eu posso trazer outros tutoriais Explicando alguns poderes aqui Do Blocks Fruit Que é muito importante Pra você que é play, tá? Mas bora lá Começou aqui, né? A gente não comprou nada aqui, ó Cada 2 horas eu posso comprar Então compra aqui, cara Fruta aleatória Pode comprar E a fruta que a gente pegou É fruta da primavera Olha isso, cara Eu não sei que fruta é essa Pra falar a verdade, né? Então, ó A gente pegou uma fruta Até que da hora Não sei qual é necessariamente, né? Até comer aqui, ó Come ela aqui, né? Aí, fruta comida, né, cara? E agora Eu tenho aqui a fruta ativada, cara E aqui, olha aí os ataques Ah, essa fruta Se eu não me engano É, ah Essa fruta Pelo que eu me lembro, cara É a fruta do Belami, cara, ó Não demos tanta sorte Em questão de fruta Mas já é uma fruta inteira Porque ela dá muito dano, cara Olha isso aí Tipo, ela pega Cadê? Bora bater aqui nele, né? Cadê? Ativa aqui o poder, né, ó Tem que pegar a Blocks Fruit, né? Ativa aqui a Blocks Fruit no 3, né? E dá o ataque, ó Bora ver pra vocês, ó E lembrando Isso porque tá nível 1 Porque a gente obviamente Vai upar a Blocks Fruit, tá, cara? E lembrando Lembra isso Obviamente Ah, mas, Giana Eu fiz isso aí e tal Não consegui a Blocks Fruit O que que eu faço? Continua Tenta pegar uma logueia, cara Se tu conseguir uma logueia Que o pessoal O pessoal tá até falando aqui De dar uma Dragon Pô, cara Faz isso, cara Porque vale muito a pena, tá? Mas, bom Foi isso o vídeo Eu pude mostrar pra vocês Um pouco do que eu sei Aqui do início do Blocks Fruit Tentei ajudar vocês O máximo possível Lembrando Como eu disse pra vocês É meio aleatório o início Mas Esse foi o início Que eu mostrei pra vocês Sem a ajuda de ninguém Apenas upando sozinho Tentando fazer as paradas Depois disso, cara Como eu disse Pega a Haki Pega o estilo de luta Vai upando Upa apenas o que tu vai utilizar Que é o Blocks Fruit No meu caso, né? Que eu uparia só a Blocks Fruit, né? Daqui em diante Mas caso você espada a Shin Upa Blocks Fruit Quando chegar o momento Reseta com o código de reset, tá? E vai pra espada Se tu quiser Vai pra arma Então é isso, tá, pessoal? Mas foi isso o vídeo Muito obrigado Por ter assistido até aí Lembra de deixar o seu like Esse vídeo foi bem difícil de fazer Então dá o like aí Compartilha pra geral Se inscreve E fica de olho Pros próximos vídeos Que eu vou postar de Blocks Fruit, beleza? Mas é isso Muito obrigado, pessoal E o vídeo de vocês Olha aqui, ó O cara até derrubou uma fruta aqui, ó Aí, ó Peguei fruta Spike Será que... Sim Aí, ó O cara pegou a fruta da Spike, velho Que pena, né, mano? Ah, deixa aqui, né? Não vou pegar essa fruta, não Fica aí, cara Mas bom Foi esse vídeo, pessoal Muito obrigado Eu vejo vocês Até um próximo vídeo De Blocks Fruit Tamo junto Até a próxima Fui! Well, I was shopping for a new car Which one's me? A cool convertible Or an SUV Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving off the lot In a huge subcompact F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going But was too lazy Now instead of looking Flying right